O nosso passeio pela música hoje será o som do mais puro rock. Como dizia John Lennon, se você tentasse dar outro nome para o rock, seria Chuck Berry. Então vamos começar por Maybelline, o primeiro single de sucesso do Chuck Berry. Atingiu a primeira posição na Billboard e vendeu mais de um milhão de cópias. Em 1956 foi a vez de Roll Over Beethoven. A tradução seria algo como Vaza Beethoven. Essa canção faz referência ao compositor de música clássica, pois sempre que ia tocar música popular no piano de sua casa, seu irmão o impedia, pois estava tocando as músicas de Beethoven. Até os Beatles gravaram duas canções de Chuck Berry, Roll Over Beethoven e Rock and Roll Music, um clássico do rock que exalta o próprio estilo e permanece até hoje. As músicas de Chuck Berry retratavam a vida dos jovens nos anos 50. Outros dois grandes sucessos, School Days e Sweet Little Sixteen. Música Vamos fechar os anos 50 com o campo de música. Clássico Johnny B. Goode, um clássico do rock, imortalizado com Martin McFly no filme De Volta para o Futuro. Music Talk, o papo é música. Música . . . . .